Me desejava, não mais me seja errada, me requer amor, só saúde e sorte. A pergunna hora me arraga a pesadinha, eu digo uma pesada, a resposta da senhora é bonita, é bonita e é bonita. A pergunna hora me entra, eu digo uma pesada, me conheço, eu digo uma pesada, eu digo uma pesada, me conheço, eu digo uma pesada. Fala a acceptable nota e entrega Ela é firme e ela é firme E ela é firme e ela é firme Ela é firme, ela é firme Espera adicionar a conquistá-la E ela não pode ser Bon performs E ela é firme Ela favorita e Saralotô Amém. É melhor que será Mais isso É bonita É bonita Mas isso não impede Mas isso não impede É o que? É bonita É bonita Mas isso não impede É bonita 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 Obrigado.